A imagem impressionante mostra o momento em que o motorista estava sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Paranavaí. O tombamento aconteceu na BR-376, próxima cidade de Nova Esperança. A gabine da carreta ficou totalmente destruída após o acidente. Os bombeiros precisaram utilizar ferramentas de desencarceramento para retirar o motorista de dentro do caminhão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local, o motorista, identificado como sendo um homem de 33 anos, estava preso embaixo da cabine do caminhão. Ele foi socorrido, retirado e encaminhado ao hospital com ferimentos graves. Quando a gente chegou no local, o acidente aconteceu ali no quilômetro 131 da BR-376. Ele estava transitando no sentido Maringá, Paranavaí. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas de fato a carreta acabou tombando. Ele estava carregando milho, grão de milho. Quando a gente chegou no local, ele estava pouco responsivo. Então ele estava respondendo só algumas palavras. Ele não estava tão consciente nesse sentido para conseguir falar o que aconteceu. Então ele acabou caindo, o braço dele acabou ficando embaixo da cabine. E a perna também ficou um pouco presa ali no volante. Então a gente teve um trabalho integrado ali junto com o SAMU para a gente conseguir fazer a retirada da melhor forma possível dentro dos nossos protocolos e encaminhar ele com vida. Então ele teve alguns ferimentos ali no membro superior, nos braços e um pouco também ali nas pernas. Daí a parte pormenorizada aqui seria a parte médica. Daí ele foi feito o atendimento com o médico do local ali. Ele conseguiu contar ali no local como é que teria acontecido? Por que ele teria tombado essa carreta se ele perdeu o controle? Não, ele não estava muito responsivo, então ele não conseguiu conversar com a gente. Quando a gente fez a retirada, ele estava com alguns lápis. Então ele estava um pouco inconsciente. Depois ele acordava, depois ele voltava. Então por isso que a gente teve que fazer uma retirada um pouco mais rápida ali para que ele pudesse ser encaminhado e visto de fato qual que era o estado de saúde dele. Então os médicos do SAMU estavam presentes no local. Estava a ambulância avançada do SAMU. Teve até a presença de um outro médico que estava ali passando no local e acabou dando um apoio para a gente também. Então a gente forneceu o equipamento de proteção para ele conseguir dar um apoio. E depois foi feita a avaliação dentro da ambulância e eles deslocaram para o hospital. E depois foi feita a avaliação dentro da ambulância e eles deslocaram para o hospital.